Música Mãe e filho foram assassinados a tiros dentro de casa hoje de manhã na colônia Oliveira Machado. O irmão gêmeo da vítima também estava na casa e sobreviveu. Marcos Nunes da Silva foi trazido ao SPA da colônia Oliveira Machado. Ele foi o único sobrevivente do ataque a casa onde morava na manhã desta segunda-feira. O principal testemunha no caso, testemunha e vítima do caso seria ele, né? É ele, então nós já estamos falando de agestão no sentido de ter informação junto a ele. No local do crime, Beco, São Geraldo, muitos curiosos e parentes estavam em choque. Dentro da casa estavam os corpos de Eliane Nunes de Oliveira, de 57 anos, e do filho Márcio Nunes da Silva. Os dois foram atingidos com mais de 10 tiros. A suspeita da polícia é que o ataque tem a ligação com o tráfico de drogas. Três suspeitos estavam num beco e bateram a porta. E a porta foi aberta pela família. E já chegaram agressivos e já efetuando o disparo nessa família aí. Segundo a polícia militar, ontem na região do Bariri, uma situação semelhante ia acontecendo. A sorte foi que a polícia militar atendeu a denúncia antes do fato consumado. Era questão de cárcere privado, refém. E a polícia militar salvou três vidas. Uma senhora, uma criança de 5 anos e a suposta usuária de drogas, né? Que estava no local, que estava sofrendo ameaça, inclusive de morte, por parte dos traficantes do local. A polícia veio, fez o cerco, fez a detenção dos suspeitos que foram apresentados no primeiro DIP ontem. Um homem foi preso com 11 quilos de maconha do tipo skunk no Japiim, bairro da Zona Sul da capital. A droga está avaliada em aproximadamente 50 mil reais. 11 quilos de maconha do tipo skunk e duas balanças de precisão. Esse foi o material apreendido em uma operação realizada na manhã desta segunda-feira pelos policiais do 16º Distrito Integrado de Polícia. A droga foi encontrada na casa do técnico em refrigeração Joel Santos Ramos, de 22 anos. Ele foi preso em flagrante. Foram realizadas diversas investigações, ocasião que foi descoberto o nome dele, a residência. E na data de hoje, foi autorizado a entrada na residência e foi encontrado todo esse material, aproximadamente 11 quilos de material entorpecendo. A operação aconteceu graças a uma informação anônima, relatando que o indivíduo estaria abastecendo com drogas os bairros da Zona Centro-Sul. As investigações vão continuar, pois, segundo a polícia, outras pessoas estão envolvidas. Isso, as investigações, elas continuam, porque, possivelmente, ele apenas estava guardando a droga. Mas o mandante, o cabeça desse tráfico, a gente ainda não identificou. Em depoimento, o Joel disse que estava guardando a droga há 15 dias, mas não disse quem é o dono de todo esse entorpecente. O réu é primário, não tem passagem pela polícia. Agora, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve ser encaminhado para audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. 60 quilos de joias e pedras preciosas e mais de 40 mil reais em espécie foram apreendidos em operação da Receita Federal. Alguns estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e não apresentaram documentos de comprovação de origem ou nota fiscal das mercadorias. Além de joias em ouro, foram encontrados nos locais as pedras preciosas, diamantes, cheques, o dinheiro em espécie. A Receita Federal reteve as joias que estão sob custódia da Caixa Econômica Federal. O valor dos bens retidos ultrapassa 16 milhões de reais. No próximo bloco, aposta no mercado de fantasias para animais de estimação nesta época de carnaval. É o que você vê depois do intervalo. No próximo bloco, aposta no mercado de fantasias para animais de estimação nesta época de carnaval. No próximo bloco, aposta no mercado de fantasias para animais de estimação nesta época de carnaval.